Ganymedes José Santos de Oliveira foi um dos escritores mais influentes da literatura infanto-juvenil brasileira nas décadas de 70 e 80. Casa Branca e Ensinato foram mais de 150 obras, todas inspiradas em histórias reais do cotidiano, com descrição precisa e mágica de personagens e cenários. Um de seus principais livros se chama Um Girassol na Janela. Você sabia que Ganymedes era apaixonado pela natureza? Quando criança plantou diversas árvores aqui na Alameda, que hoje homenageia o seu nome, Alameda Ganymedes José. Ele vinha todos os dias regá-las e ver como estavam crescendo. A Escola Municipal Ganymedes José também homenageia o escritor casabranquense. O seu gosto pela literatura começou quando era criança e ele escreveu seu primeiro livro quando tinha oito anos. Quando entregou o conto ao seu pai, que era um de seus maiores incentivadores, este datilografou toda a história, grampeou as folhas, entregou para Ganymedes e disse aí está o seu primeiro livro, é só fazer os desenhos. O escritor era uma pessoa dedicada, calma e muito solidária aos outros. Era advogado, professor e o amor pela literatura estava sempre escrito em seus olhos. Na capital estadual da Jabuticaba, a Semana Ganymedes José acontece há 35 anos. É o evento cultural mais importante e antigo da cidade. Neste ano, iniciamos a homenagem ao escritor com a apresentação do Teatro a Galinha Nanduca, uma aventura em Portugal através da Companhia de Teatro Dona Persona. Mais de mil crianças da rede municipal e de outras escolas da cidade prestigiaram e se divertiram com a apresentação. Muitas outras atividades culturais serão realizadas pela prefeitura durante todo o mês de maio. Vir para o berço da Galinha Nanduca para a gente é muito especial, é um presente que não tem explicação. Está sendo lindo, está sendo maravilhoso estar aqui em Casa Branca. O casabranquense também ajudou a restaurar o interior da Igreja Nossa Senhora das Dores na década de 80. A obra, que se localiza aqui, em frente à Igreja Nossa Senhora do Desterro, também é de sua autoria. Ganymedes José teve uma passagem marcante entre nós. Faleceu aos 54 anos de idade vítima de uma parada cardíaca. A sua literatura continua atingindo cada vez mais pessoas e assim espalhando mais educação e cultura. Não apenas pelo Brasil, mas pelo mundo afora. Casa Branca tem orgulho de contar a presente e eterna história do escritor casabranquense. Sua memória estará sempre viva entre nós. E como diria Ganymedes José, os milagres acontecem quando lutamos por eles.